Umbanda, Umbanda, presenta Meia-noite ilumina a lua cheia Meu amado, em sua turma eu vou deixar Você era a flor que eu mais queria E deixou a minha vida em solida Onde é que está, onde é que for Sou o meu amado, busco o meu amor Meia-noite ilumina a lua cheia Meu amado, em sua turma eu vou deixar Meu lamento é pra você Maria, sede rosa e o branco vai se perfumar Onde é que está, onde é que for Onde é que está, onde é que for Meu amado, busco o meu amor Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh